Velho, olha só esse registro, que coisa magnífica, né? Um dragão de Komodo predando aqui uma raposa voadora, se não me engano, né? Um Pteropus alecto. Olha, esse bicho é carniceiro, ele come de tudo, né? Come carcaça, come bicho vivo, pequeno, grande, o que aparecer ele tá comendo. Bom, e essa raposa voadora aqui, ela ocorre ali no norte da Austrália, nas pequenas ilhas também, entra na Indonésia, nas ilhas ali do sudeste asiático. E o dragão de Komodo não tá só em Komodo, ele também tá em outras ilhas ali. Então, pode ter mesmo o contato desses dois bichos em alguma dessas ilhas. E olha ele, não dá chance, né? Pegou a raposa voadora ali, vai mandar a brasa. Já dá pra ver aqui que esse bicho é um adulto, né? Grandão, ele chega até uns 3 metros de comprimento, 150 quilos, né? É um bicho que é venenoso, tem um coquetel de bactérias na boca também, mortal. Ele não teve chance pra raposinha, cara. Bom, lembrando aqui que, na verdade, essa raposa é um quiróptomo, é um morcego, né? Afinal, o pessoal já vai falar, mas como assim esse bicho aí é uma raposa? Não, é um morcego. Algumas pessoas podem até achar meio bruto o jeito que ele se alimenta, né? Eu acho esse bicho maravilhoso. Vê ele em ação, eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu tive a chance de ver um pertinho, assim, com vidro de distância, só em um zoológico. Meu, esse bicho é sensacional, cara. É lindo demais. O que eu acho mais? E aí